Então, de você se fundir com o todo, de você cada vez buscar a expansão de consciência, isso é um trabalho diário. Assim como você faz musculação, faz essas atividades, é um tipo de exercício que você vai buscando a cada vez mais melhorar e aperfeiçoar. E ontem, provavelmente dito, eu estava tendo a minha reflexão, estava fazendo a minha meditação, estava em contato com tudo que ele está dentro. Quando eu falo assim em contato, não é como se estivesse externo. Estamos todos nós entrelaçados, ele está dentro da gente. E no meio da minha meditação, eu estava pedindo para ter mais inteligência, raciocínio, mais maturidade. Estava pedindo essa completude para que eu me complete em mim mesmo. Estava conversando, estava desenvolvendo aquele momento seu, da espiritualidade ali, da sua meditação. Eu sempre estou fazendo, por isso que eu aconselho a vocês a fazerem isso também. Você pode ter muitos insights que vão expandir a sua consciência. É muito importante você fazer isso, ter essa prática. E eu tenho ela constantemente. E aí, eu falei assim, eu queria me completar. Aí, eu escutei assim, aí eu escutei uma voz me respondendo lá no meu consciente, falando assim, como você pode se completar sendo que você já é completo em si mesmo? Aí, eu pensei assim, caramba, é verdade. Se nós temos a nossa divindade dentro de si, eu sei que eu já até falei isso aqui no ao vivo, na live, já falei isso aí. Mas a experiência que eu senti foi uma experiência muito forte. Foi tão forte que veio outras coisas também. Veio assim, que eu sou completo. Eu falo todos nós, que eu sou completo em mim mesmo, que tudo o que eu preciso, toda a energia, todo o poder de criação já está comigo. O que eu precisar, por exemplo, se eu quiser colapsar dinheiro, o que eu quiser, o que eu quiser pensar, o que eu quiser criar dentro de mim, eu já tenho essa energia, porque todos nós temos a divindade. Você que está me assistindo também tem. Todos nós temos essa capacidade. Então, na verdade, quando a gente fala de se completar, se desenvolver, é, na verdade, é mais um processo de entendimento, aceitação e de experienciar. Porque, na verdade, você já tem tudo. É como se você tivesse, por exemplo, você tivesse um estoque de tintas e você tivesse todas as cores e todos os tipos de tinta. E você tivesse dentro da sua loja, com as tintas lá, com as tintas, né, lá presentes, e você tivesse orando pros céus e pedindo, ah, eu preciso daquela tinta do tipo A, do tipo B. E aí vem a espiritualidade, né, vem Deus e fala assim pra você, a tinta já está aí dentro. Por que você está pedindo algo que já está dentro de você? Então foi, e tipo, foi uma coisa tão forte que eu senti uma felicidade. Gente, sabe aquele, pra você poder ter a noção do que eu senti, sabe quando você... Pô, pessoal, se você entendesse isso, sabe quando você tem uma ideia e você fica muito ansioso, muito feliz, e você quer contar pra outras pessoas, ou então num momento seu de felicidade muito grande, você fica eufórico com aquela questão toda. Eu senti isso, mas uma gratidão imensa, mas foi algo assim muito forte, eu até me arrepio em falar. Foi algo muito forte, como se eu sentisse pelo menos um pouco a energia do todo dentro de mim. Foi algo assim, inconcebível. E eu escutei aquilo assim, ó, que foi pra mim assim, porque uma coisa que eu sempre... As coisas que eu estou buscando, eu recebi a resposta assim, ó, o que você tanto me pede, pode ficar tranquilo, você vai receber. Eu estou com você. Assim mesmo que eu escutei, eu falei, eu estou com você. Pode deixar que eu já estou cuidando. É só você trabalhar que a felicidade, a prosperidade, tudo que você quer, já está logo ali. A espiritualidade falando assim pra mim. Já está logo ali. Todos os caminhos já estão abertos pra você. Aí eu falei assim, caramba, aí eu senti aquela gratidão, aquela felicidade. Aí eu falei assim, eu tenho que compartilhar com as pessoas, porque isso não é privilégio meu. Esse tipo de privilégio, esse tipo de experiência, todos nós podemos ter. Você que está me assistindo também pode ter. É por isso que eu venho batendo nessa tecla, pra que o seguinte, pessoal, façam a meditação. A meditação é muito importante. Emanem agradecimento. Quando eu falo aqui, pessoal, sobre isso, falo de espiritualidade, Deus, Jesus, eu quero que vocês entendam que isso não é contrário a nenhum tipo de religião. Tá bom? Não é, não. Você que está me assistindo, você pode ser ateu, pode ser de qualquer religião. O que eu estou falando, qualquer pessoa pode praticar isso. Então, quando eu estou falando isso aqui, ah, porque o Tiago tem religião, tal, tal, tal. Não é, nem religião eu tenho. O que eu tenho é um contato diretamente com o todo, com o Deus. É semelhante ao que Jesus falou, né? Vocês ficam lendo as escrituras, mas não vem até mim pra poder saber. O ir até ele é você se integrar, você sentir a experiência. Quando você conhece a pessoa, pessoal, você conhece uma pessoa, pode falar o que quiser daquela pessoa e você não vai acreditar que aquilo é irrelevante porque você já conhece. Poderia, por exemplo, dizer que tudo que está ali escrito na Bíblia, por exemplo, né, é mentira, pode... Isso é indiferente. Porque a sua fé, o que você sentiu, é uma coisa muito bem estruturada, muito bem enraizada, muito bem alicerçada, porque você experienciou aquilo. Entendeu a diferença? 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 Entendeu a diferença?